Bom pessoal, tô chegando trazendo mais informações e vamos falar de Moro, Sérgio Moro, né? Eu sou Fagundes, hoje são 17 de março de 2022, vamos lá. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui rapidinho. Vamos lá. MP junto ao TCU pede investigação contra Moro por atuação na Lava Jato. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar Chave Pix e Conta Bancária. Se você curte nosso canal, seja um apoiador e seja um colaborador. Se você já é um colaborador, o seu nome tá na descrição do nosso vídeo aí. Live política todos os sábados às 21h, aqui o seu comentário ganha voz. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha, Furtado entrou com uma representação contra o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A apuração contra o presidenciável investigará eventuais problemas econômicos e impactos financeiros negativos para o país decorrentes de julgamentos sentenciados por Moro, que foram posteriormente anulados no âmbito da Operação Lava Jato. Continuando aqui, deixa eu ver aqui, pula aqui a propagandinha. Deixa eu fechar aqui, gente, que tá... pronto. Entrou água. Olha só. Furtado se baseia na perda de arrecadação tributária oriunda da Odebrecht nos custos em equipamentos e salários, inclusive do próprio Sérgio Moro, relacionados por operações anuladas. Na representação, Furtado também afirma que os eventuais prejuízos diretos estão sendo calculados pelo TCU para saber o montante de dinheiro público usado no pagamento da remuneração de Moro de procuradores de servidores públicos do MPF, Ministério Público Federal, além de horas de trabalho extraordinárias, diárias e passagens e até mesmo custos estendidos aos órgãos judiciais, que tiveram que apreciar processos desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Procurada pelo UOL, a defesa de Sérgio Moro não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação do político. Atuação de Moro na mira da investigação. Além da investigação sobre eventuais prejuízos econômicos, o subprocurador do MP junto ao TCU relacionou na representação que as anulações das decisões de Moro que foram posteriormente anuladas na Lava Jato podem ser consideradas práticas judiciais ilegais. Tem um nome invocado, Rivordor, isso aqui é latim, gente. Laufari, sei lá, isso aqui é latim, nem vem. Rivarvidor, porta girató... Rivarvidor, sei lá, faz isso aqui. Porta giratória em tradução livre. Consiste em situações em que servidores públicos assumem cargos de consultoria em áreas das quais já atuaram anteriormente. No caso de Moro, isso se deveria à atuação dele na empresa de consultoria Alvarez e Marçal. A administradora judicial da Odebrecht é uma das empresas mais afetadas pelas investigações da Lava Jato. Já Laufari, guerra jurídica, em tradução livre, se refere ao uso das leis como forma de prejudicar um oponente, especialmente desrespeitando os direitos e garantias do réu. Furtado faz menção às conversas atribuídas a Moro, nas quais orienta procuradores da Lava Jato. O caso ficou conhecido como Vaza Jato. Sabe o que é interessante aqui, gente? Eu sei que vocês não vão concordar comigo e eu até respeito a opinião de vocês, mas o que eu estou vendo aqui... Moro é um traidor, isso não muda. Moro é um traidor. É um péssimo exemplo, um péssimo ministro da Justiça. É um cara que tem meu total desprezo. Mas, gente, o que estão fazendo aqui, isso é uma desconstrução no sentido da nossa justiça. Eles estão usando o ato deliberado do STF de dar um jeitinho brasileiro e anular as condenações de Lula. E estão utilizando isso daqui para tornarem o criminoso a vítima e o julgador o criminoso. Eu não estou fazendo aqui uma defesa a Sérgio Moro, não, gente. Entendam o que eu estou falando. Aqui eles estão querendo criminalizar Sérgio Moro como juiz da Lava Jato. E como juiz eu tiro o meu chapéu. Quem quiser discordar, pode discordar, tem todo o direito. Tiro o meu chapéu. Ele fez um trabalho excelente. Teve alguns errinhos ali, os negócios lá do Álvaro Dias? Teve. Não vamos negar, não. Mas o papel dele em Nao Debrecht, Camargo Corrêa e outros e outros aí, o cara foi um juiz exemplar. Exemplar. E hoje a gente está vendo o uso do sistema para anular as condenações de Lula da forma mais grosseira e grotesca possível. E aproveitando o embalo agora, eles querem encargar e criminalizar Sérgio Moro. Sabe o que isso vai fazer no Brasil? Isso vai deixar os juízes de primeira instância, gente, acuados. Qual juiz vai querer julgar um político e correr o risco de acontecer o que está acontecendo com o Sérgio Moro nesse contexto aqui? O próprio STF caçando. Aqui nós temos o Ministério Público, o Procurador e o TCU aqui. Continuando aqui. Acabou a matéria. Para vocês terem uma ideia. Então, eu acho isso aqui, gente, uma perseguição política contra o Sérgio Moro. Eu presto atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo o Sérgio Moro. Mas aquilo que eu digo que é errado fazerem contra o presidente Bolsonaro, eu não posso tomar como certo quando isso é feito com um adversário do presidente. Porque dá no mesmo. Eu acabo sendo igual à esquerda. No espesso, duas medidas. Não pode ser assim. E hoje eu vejo esse contexto aqui, uma perseguição contra o Moro. O Moro pode ser um traidor, pode ser um covarde, pode ser um marrequinho, pode ser um monte de coisa, gente. Agora, como o juiz da Lava Jato, injusto, ele não foi. E eu acho interessante aqui, é que o rapaz aqui fala nos gastos, prejuízos e blá, 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 da Odebrecht, um monte de coisa. Aí eu pergunto, e os bilhões, os bilhões de reais que a Odebrecht devolveu? Você tem um acordo de leniência da Odebrecht de 10 bilhões de reais? A pergunta que eu faço pra você, quem foi que deu prejuízo ao dinheiro público? A Odebrecht que teve que devolver 10 bilhões de reais? Ou os procuradores da Lava Jato que foram atrás destes 10 bilhões de reais? E isso por baixo, porque veio muito mais dinheiro do que isso. Vocês estão entendendo, gente, a inversão de valores aqui? Estão querendo aqui investigar os gastos dos procuradores, nas investigações, quanto eles receberam, os valores de hora extra e tudo, o trabalho que é por terem investigado. Eles querem criminalizar o papel dos procuradores da Lava Jato em estarem recebendo os seus salários mais do que direito deles, que estão trabalhando, por estarem investigando a corrupção. E aí eles querem dizer que esses salários, esses pagamentos por terem sido anuladas as condenações, Emília Debrecht, Marcelo Debrecht, Palocci, outros, Lully, tiveram as condenações. Isso acaba sendo, de uma certa maneira, um prejuízo, um prejuízo para o poder público, em questão financeira do dinheiro público. Vocês estão entendendo, gente? É até difícil de explicar isso. Não sei se vocês estão captando aqui. Mas eles estão querendo inverter. Eles estão querendo dizer que quem roubou não deu prejuízo, mas quem investigou deu pronto. Tá aí, acho que agora eu achei. Eles querem dizer assim, que quem roubou não deu prejuízo, mas quem investigou, por receber o pagamento por investigar, deu prejuízo. Aos cofres públicos. Então, assim, prestem atenção. Eu não estou defendendo o Sérgio Moro, não. Agora, eu também não estou sendo alienado. Porque isso, hoje, é o Moro. Amanhã, é o Bolsonaro na mira. Depois, é outro conservador na mira, e por aí vai. Então, Moro tem todos os defeitos, como a gente já conhece, eu já citei aqui. Porém, nesse quesito aqui, isso, para mim, soa como uma perseguição política. Quem deveria estar na mira da justiça é o ex-condenado. Que mesmo as provas não podendo ser mais usadas, mas elas existem. Ah, a prova não pode ser mais usada. Mas ela existe. Ela existe. O fato aconteceu. O fato ocorreu. E agora, eles estão invertindo o jogo. É a nossa justiça contra a justiça em benefício dos corruptos. Então, para mim, eu, Rio Gleifagundes, vejo isso aqui com olhos preocupados. Eu sei que tem muita gente que bem pregado, Mourinho, bem pregado, seu traidor miserável. Não, gente. Eu quero que Mourinho pague pelo que ele fez. Não pelo que ele não fez. Pelo que ele não fez, eu não quero que ele pague, não. E como juiz da Lava Jato, eu já disse, tiro o meu chapéu para ele, apesar dos escorregõezinhos aqui e ali, como eu já falei, tem um negócio meio esquisito ali com o Álvaro Dias, mas... tudo o que ele fez foi avalizado por mais oito juízes. Por mais oito juízes. E é triste a gente ver a política, os interesses políticos subvertendo a justiça brasileira. quer empenar nas costas do Mourinho? Empenhe, mas faça isso da forma correta e honesta. Gente, na descrição, Chave Pix, conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, daquela força que a gente precisa. Lembrando, todos os sábados, às 21 horas, live política. Hoje na descrição do canal. Lembrando, mais uma vez, antes que alguém... Ah, está defendendo o Mourinho agora. Não, não estou defendendo o Sérgio Mourinho, não. É Bolsonaro 2022 sem medo e o Marrequinho vai rininchar para lá. O que eu estou criticando é o uso do sistema para fins políticos, porque é isso que eu estou enxergando aqui. O que eu estou criticando é o fato do criminoso está sendo beneficiado pela justiça e o julgador do criminoso está sendo criminalizado. É isso que eu estou criticando. Porque isso é um perigo muito grande. Amanhã, o juiz não vai querer julgar ninguém porque pode correr o risco de acabar sendo ele o réu não por cometer o crime, mas por combater o crime. Fui, gente.